No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. O Espírito de Deus envolva você e faça da sua vida uma vida abençoada. Uma vida abençoada na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Onde quer que você vá, você seja abençoado. Esta segunda-feira seja o início de uma nova etapa na sua vida, uma nova vida na sua vida. Porque é isso que Deus quer, que você brilhe, que você seja frutífera, que você seja como a videira frutífera. Seja abençoada em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Jesus disse que a palavra dele, disse vigiai, a palavra dele vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. A gente sabe o dia e a hora do presente, do hoje. Hoje é segunda-feira. Nós sabemos a hora exata agora. Olhamos no relógio e vemos a hora exata. Mas, Jesus está falando, ele está falando do dia em que nós não sabemos quando fecharemos os nossos olhos. Então, ele fala sobre o reino dos céus. E no reino dos céus, ele compara, o reino dos céus, ele compara ao Senhor, ao Senhor que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, os seus empregados e lhes confiou os seus bens. Então, o Senhor deu autoridade aos seus servos. Deus nos dá autoridade, autoridade a todos os seus servos. Não o servo que é pastor, o servo que é bispo, o servo que é obreira, obreiro. Não, ele dá a todos os seus servos. O servo que é membro, ele também tem autoridade. O servo que é um servo, simplesmente um servo, e que não faz nada no trabalho, na obra de Deus. Ainda assim, ele é servo, todos são servos. Todos os que têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, são servos. Todos, todos, todos. Porque o Senhor Jesus somente é Senhor dos que lhe são servos. Então, ele deu autoridade a esses três servos. A um deu autoridade sobre cinco talentos. A outro deu autoridade sobre dois talentos. A outro deu autoridade sobre um único talento. Mas ele era justo. É justo. O Senhor não dá os talentos aleatoriamente, de qualquer maneira. Não, ele dá os talentos de acordo com a capacidade de cada um absorver aquele talento. Ou seja, Deus dá autoridade para os seus servos, distribui autoridade para os seus servos, de acordo com a capacidade que cada servo tem para administrar esses talentos. Veja só. Você verifica que o Senhor Jesus compara o reino dos céus. O reino dos céus. Então, você que me ouve neste momento, quando pensa, imagina, se enquadra neste texto de servo, você há de convivir o seguinte, que você é um servo que recebeu a autoridade de Deus sobre os talentos que você tem. Eu não sei quantos talentos você recebeu, mas você recebeu talentos. Você recebeu talentos. Você tem talentos. Por mais insignificante que você possa parecer diante da sociedade, do mundo, ainda assim, você é um servo de Deus. Você opera para Deus. Você vive para Deus. Você é um instrumento, uma ferramenta do Altíssimo aqui na Terra. Portanto, independentemente da sua condição social, independentemente da sua condição material, espiritual, você é um servo e tem talento, porque o Senhor lhe deu talentos para que você pudesse usá-los a fim que quando ele voltar, o Senhor, quando ele voltar para ajustar contas com os seus servos, você como servo, obviamente, quando aparecer diante dele, vai dizer, ó Senhor, tu me deste autoridade sobre estes talentos, estão aqui os talentos que eu consegui. O Senhor me deu autoridade sobre dois talentos, estão aqui mais dois que eu ganhei. Senhor, tu me deste autoridade sobre um talento e eu multipliquei esse talento único. Agora, se você é um servo como aquele que foi negligente, que foi preguiçoso e simplesmente escondeu o seu talento ou tem escondido o seu talento, é óbvio, é óbvio que o Senhor não vai aceitar que o talento que ele lhe deu não venha com juros e correção monetária. Ele não vai aceitar que você devolva para ele o talento que ele havia lhe dado. Ele não vai aceitar. Veja que ele fala assim, olha só como é forte essa palavra dos talentos. Ele fala para o que ganhou dois talentos. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, com dois talentos. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Porém, o que havia recebido um talento, disse para ele, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mal e negligente. Você sabia que o ceifo onde não semeei e ajunto não espalhei, não é verdade? Então cumpria que você entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu, quando voltasse, receberia com juros o que é meu. Quer dizer, se o sujeito não trabalha no seu talento, não multiplica o seu talento, então ele pega o seu talento, coloca na mão do banqueiro que vai ganhar dinheiro e vai lhe devolver com juros e correção monetária. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, você é uma pessoa que não tem, digamos, não tem condições de multiplicar o seu talento. Você não tem condições de multiplicar o seu talento porque você trabalha, você estuda, você, enfim, você está quase que 24 horas por dia ocupado nos seus pensamentos, ocupado nas suas obrigações, nos seus compromissos. Mesmo assim, você há de convir que o seu testemunho tem que servir como talento para ganhar outro talento, a pessoa que está ao seu lado, que trabalha com você, a pessoa que estuda com você. Enfim, Deus vai levar essa pessoa até você, a pessoa necessitada, para você então dar uma palavra, para você então convidá-la para vir na igreja, convidá-la para vir buscar solução para uma corrente, não é verdade? E mesmo assim, mesmo, mesmo que você não tenha tempo para fazer isso, que eu acredito que você tenha tempo para dar uma palavra de fé para uma pessoa que está aflita, porque você tem tempo às vezes para ficar conversando fiado, para conversar a respeito do futebol, da política, para conversar a respeito de amor, para conversar a respeito de qualquer outro assunto que há nesse mundo, então você tem tempo também para falar a respeito do que Deus lhe deu. Mesmo assim, em último caso, se você não tem condições nenhuma de multiplicar o seu talento trabalhando, então cabe a você pegar o seu dinheiro, o talento que Deus lhe deu, que é dinheiro, ele deve ter te dado dinheiro, Deus lhe deu alguma coisa, você não está sem talento, você não pode dizer assim, ah Senhor, eu não recebi nada, não, você recebeu. Ou você recebeu condições para testemunhar de Jesus, dar o seu testemunho, ou você teve condições de falar o que você sabia que Deus lhe deu de conhecimento espiritual, bíblico, ou você conhece a salvação, conhece o caminho da solução para as pessoas que estão aflitas, desesperadas, ou no mínimo você recebeu dinheiro, você ganhou dinheiro, você tem um montante que você ganha mensalmente. Então, cabe a você, esse dinheiro que você recebe, que eu recebo, que todos nós recebemos, vem de Deus. Todo dinheiro que vem às nossas mãos, vem de Deus. Todo talento que vem às nossas mãos, vem de Deus. Então, caso você não tenha tempo, de jeito nenhum, para ganhar outras pessoas para Jesus, ou para levá-las à fé, para levá-las na corrente da igreja, para receber a salvação, a libertação, etc., você ganha dinheiro. Dinheiro você não pode dizer que não recebe, você recebe, ou pouco ou muito longe você recebe. Então, cabe a você, no mínimo, no mínimo, pegar um montante desse dinheiro e aplicar na obra de evangelização. Mas você tem talento, você tem talentos para multiplicar. Não tenha dúvida, minha amiga, meu amigo ouvinte, você pode não ser uma pessoa magnificamente espiritual, você pode não ser uma pessoa, assim, muito espiritual, ou pode ser até pouco espiritual, mas você realmente tem talentos. Deus lhe deu talentos. Você tem talento. Ninguém pode dizer que não tem talento. Eu tenho talento. Claro que eu tenho talento. Todos têm talentos. Agora, o que é que nós temos feito com esses talentos que recebemos? Nós estamos multiplicando, estamos fazendo aquilo que o Senhor nos mandou a fazer, porque você sabe que o princípio da fé é a obediência. Não é sentimento. Ah, eu estou sentindo a presença de Deus. Ah, que maravilha. Eu tenho sentido a presença de Deus. Isso é ótimo, excelente. Mas o que agrada a Deus é você obedecer a palavra dEle. Isso é fé inteligente. Quando você age, quando você toma atitude, quando você obedece, quando você cumpre o que o Senhor pede de você, então você está sendo útil à obra dEle. Você está sendo útil. Você está multiplicando o seu talento. Ele disse para o Senhor, ó Senhor, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o talento que o Senhor me deu. Aqui tens. Quer dizer, ele foi testemunha de que havia recebido o talento, mas não multiplicou aquele talento. Jesus diz assim, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. Quer dizer, se você não pôde trabalhar, pelo menos o dinheiro, o talento que eu dei nas suas mãos, você podia colocar no banco e esse banqueiro poderia ganhar dinheiro, ganhar juros e devolver para você com juros. Que é o que nós estamos fazendo. Em todo o mundo, nós pregamos o Evangelho. Isso demanda muito dinheiro, porque usamos com rádio, com televisão, com folhetos, com a literatura, com funcionários, com pagando ajuda de custo do pastor, pagando uma série de compromissos com o dinheiro que a pessoa dá, a oferta que a pessoa coloca no altar. Então, você deve colocar no altar a sua oferta para que aqueles que são banqueiros, digamos assim, entre aspas, o pastor, o missionário, que está ganhando almas, ele venha ganhar mais alma ainda. Aí ele diz assim, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros, o que é meu. Aí ele diz assim, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem, se lhe dará e terá em abundância, abundância, mas ao que não tem, quer dizer, não teve retorno, que não multiplicou o seu talento, até o que tem, ele será tirado. Quer dizer, o que é que você tem? Você diz assim, bom, a única coisa que eu tenho é a minha salvação. Pois é, se você tem a salvação, mas não usa esse talento que Deus lhe deu, Deus vai tirar essa salvação e vai fazer exatamente o que fez aqui com o servo, esse servo indolente. Ele diz assim, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Quer dizer, tire o reino dos céus dele, tire o reino de Deus dele, tire a salvação dele, remova a salvação dele, retire o nome dele do livro da vida e lançai-o para fora do reino dos céus, para fora do reino de Deus, aonde há trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Minha amiga, meu amigo, isso não fala forte com você, não? Hein? Porque fala muito forte comigo. Eu me lembro que quando eu tive meu encontro com Deus, eu queria ganhar almas, eu não queria outra coisa na minha vida, não fazia mais. Oh, meu Deus, eu não quero fazer outra coisa na vida senão ganhar almas. Por quê? Porque eu li uma vez, eu li, e eu vou ler para você, lá em Ezequiel, que diz assim, Deus falando para o servo dele, fale ao povo e diga-lhe, se eu trouxer a guerra sobre esta terra, e o povo escolher um dos seus cidadãos por Atalaia, Atalaia, e se o Atalaia vir à guerra, e se aproximar, vir à guerra se aproximando, e tocar a trombeta, avisando o povo, e alguém ouvir aquele som da trombeta, e o ignorar, e a guerra vier e o levar, a culpa é toda a dele, porque ele ouviu o alarme, e o ignorou, ele será culpado. se ele o tivesse levado a sério, teria salvado a sua vida. Então você fala, você usa o seu talento para uma pessoa, uma determinada pessoa, você fala de Jesus para ela, mas ela não dá a mínima importância para você, ela não quer nem saber o que você falou, você falou para outra, você falou para outra, e foi falando, você foi dividindo com outras pessoas o seu talento, mas essas pessoas não aceitaram o que você deu, então quando elas morrerem, elas não terão desculpas diante de Deus, elas não poderão dizer, aí eu não sabia, não, você sabia porque eu mandei o meu servo, eu mandei a minha serva falar com você, você não ouviu o meu aviso, você não ouviu, então você não tem direito de desculpas, você não tem salvação. Porém, se o servo ou o atalaia vir à guerra chegando e não tocar a trombeta para avisar o povo e a guerra chegar e tirar a vida de alguém, eu cobrarei da sentinela responsável o sangue derramado desse perverso desavisado, eu demandarei de qualquer perverso desavisado, você pode ver isso em Ezequiel capítulo 33, lá no Ezequiel você lê uma outra história a respeito dos talentos, Jesus, para o povo de Israel, Deus fala em atalaia, para o povo cristão, Deus fala de servo, então tanto um quanto o outro não tem desculpa para dizer ah, eu não recebi, eu não recebi talento nenhum, todos têm condições de dividir aquilo que Deus lhes tem dado. Agora, se nós dividimos o que Deus nos deu para alguém e esse alguém fez-se de surdo, não quis ouvir, quando ele morrer, então ele não vai ter desculpa diante de Deus. Mas se ele morrer e não tiver tido conhecimento da palavra, o sangue dele vai ser cobrado do servo que esteve com ele o tempo todo, que esteve pelo menos uma vez com ele e não lhe falou a respeito de Jesus. O sangue dele será cobrado daquele servo malvado ou daquele atalaia malvado que não guardou, que não falou, que não avisou a respeito da salvação. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, nós vamos agora, essa bela faixa musical do Crivella, muito bacana, depois disso nós vamos ouvir testemunhos do que Deus tem feito no nosso meio, o que Deus está fazendo e que nós não podemos omitir. Eu tenho colocado testemunhos, sempre eu coloco testemunhos no meu blog, justamente para que as pessoas saibam do que Deus está fazendo, para que ninguém venha, ninguém venha dizer assim, olha, eu não sabia, o bispo esteve comigo ou eu lio artigos do bispo e eu nunca, nunca soube a respeito da salvação. Eu não quero que ninguém venha me acusar de não ter dividido o que Deus tem me dado com eles. Quanta gente gasta o que tem e o que não tem por um momento de glória tentando ser alguém roupa nova academia boutique cirurgia deitando em qualquer cama por dinheiro ou pela fama vida passa e chega o dia que a pessoa fica só que a gente feche os olhos e a carne volta ao pó e na escuridão profunda onde tudo se acalma vem a última pergunta pra onde vai a sua alma de que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que cumpre a eternidade de que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação e a pergunta permanece e você tem que responder pra onde vai a sua alma pra onde vai você de que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que cumpre a eternidade de que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação e a pergunta permanece e você tem que responder pra onde vai a sua alma pra onde vai você de que vale ganhar o mundo inteiro se não há dinheiro que cumpre a eternidade de que vale tanto orgulho e vaidade se na hora da verdade você perder a salvação eu desde criança sempre fui muito triste insegura retraída devido a situações que eu passei na infância os casamentos dos meus pais eram destruídos havia uma divisão muito grande dentro de casa até que aos 13 anos eu comecei a namorar mas namorar sério eu já pensava em casar já com 13 anos pensava que era a solução pra essa tristeza esse vazio tive muitos problemas com esse namoro que eu acabei tentando suicídio com 15 anos que eu fiquei dopada mesmo tentei matar meu pai que não queria o namoro na época com 17 eu casei até que começou outro outros tipos de problemas traições pancadaria mesmo nós nos agredíamos eu tentava me defender acabava apanhando mais ainda daí até que chegou uma hora que eu tentei o suicídio novamente com 19 anos depois aos 24 e depois eu acabei entrando em depressão devido a essas situações eu fui engordando engordando depois emagreci esse casamento destruído que já fazia 6 anos que nós já não tínhamos contato nenhum era como dois irmãos dentro de casa então até que eu comecei a ter tipo uma vida dupla dentro de casa eu era de um jeito fora de casa eu era outro e apesar dessa vida dupla que eu levava eu não era feliz eu tinha um vazio muito grande pensava muitas vezes em morte em maneiras como eu podia fazer para me matar que fosse assim de uma vez por todas que eu não conseguisse sobreviver porque eu queria um fim para aqueles problemas para aquele desespero todo que havia dentro de mim divisão os filhos tendo problemas psicológicos de saúde também até que eu entrei em desespero mesmo e através assim de uma amizade que eu tinha eu acabei conhecendo uma pessoa que assim se propôs a me ajudar começou a me ajudar assim com a alimentação porque eu já estava passando necessidade devido a todos esses problemas eu acabei me separando né sair do ambiente que eu estava fiquei assim sem nada literalmente eu não tinha nada e até que eu fui conhecendo essa pessoa né até que lá na frente me propôs a ter uma vida comigo né assumir os meus filhos né e ter uma nova vida só que isso não foi suficiente porque eu continuava vazia e as ideias de suicídio continuavam na minha mente até que um dia né através de doenças que eu tive que os médicos não descobriam né eu tive problema primeiro foi problema nos rins que ninguém descobria depois foi um problema na minha perna que não conseguia andar até que eu cheguei né pra essa pessoa que e pedi né pra ele né na realidade ele morava comigo era o meu marido né e até que eu pedi pra ele me levar até a Universal falei pra ele só ali o meu problema ia ser solucionado que não tinha outro lugar porque eu já havia buscado em muitos lugares né chegando lá fui né uma pessoa veio pra me ajudar o meu problema de saúde foi solucionado naquele momento só que assim não era o suficiente eu sabia que eu tinha que buscar o Espírito Santo que só ele podia transformar não ao meu redor minha vida por fora mas de dentro pra fora que foi aí que eu comecei a buscar com todas as minhas forças até que um dia foi um dia especial foi inesquecível algo assim inexplicável porque foi o dia que eu recebi o Espírito Santo e a partir daquele momento todo o peso que tinha em mim saiu eu me senti livre eu me senti totalmente transformada eu tinha vontade de sair correndo abraçando todo mundo sorrindo era algo assim inexplicável por mais que eu tente falar como foi não tem como explicar e a partir daquele dia tudo mudou na minha vida o meu modo de ser o meu modo de eu me comportar quando eu cheguei em casa eu notei que os meus olhos brilhavam porque o meu olhar era triste e a partir daquele momento até o meu semblante mudou e assim o meu comportamento o meu marido vendo a transformação na minha conduta no meu caráter no meu modo de agir que se transformou totalmente ele sentiu o desejo também de receber o Espírito Santo e aí foi uma reação em cadeia porque daí até minha filha né buscou o Espírito Santo daí veio outras pessoas minha filha mais velha e tudo foi se transformando na minha casa hoje meu casamento é abençoado feliz os meus filhos são abençoados eu que era uma pessoa tímida retraída não conquistava nada tudo quanto era assim realização profissional eu não conseguia hoje graças ao Espírito Santo o Espírito Santo tem me capacitado tem me dado sabedoria de como lidar com as situações e tudo tem se transformado nossa vida financeira é abençoada houve uma transformação total em nossas vidas depois que eu recebi o Espírito Santo você ouviu o testemunho você ouviu a palavra você já recebeu a oração agora meu amigo minha amiga vamos trabalhar vamos colocar a mão na massa vamos divulgar aquilo que Deus nos deu vamos usar o talento a autoridade que Deus nos deu a responsabilidade que nós temos perante os que são incrédulos e estão indo para o inferno é muito grande Deus nos deu talentos e nós vamos usar esse talento e se você por acaso não usar o seu talento pelo menos você tem condições de colocar no altar sua oferta para nos ajudar a ganhar almas por exemplo todos os dias eu tenho orado pedido a Deus pelos dizimistas os ofertantes e os meus auxiliares do rádio que eu não esqueci não eu não esqueço o que eu prometi eu continuo cumprindo nós continuamos orando para que vocês recebam talentos para que esses talentos venham a ser multiplicados e o reino de Deus venha se encher de almas salvas e redimidas que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e nesta emissora você perder a salvação e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto